Fala pessoal, beleza? Vamos falar de ações, vamos falar novamente da Magazine Luiza. Vamos lá, primeiro eu quero esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas aí a respeito do desdobramento. Algumas pessoas me perguntaram aí já, por que a Magazine Luiza teve suas ações desvalorizadas? Por que a ação estava custando R$200 e pouco e agora custa R$30 e pouco? Então, essas pessoas acham que está em queda, pelo contrário, está em uma taxa de crescimento tão considerável que ela resolveu fazer esse desdobramento. Então vamos esclarecer um pouco o que é o desdobramento. Desdobramento da Magalu, Magazine Luiza, beleza? Vamos lá. O desdobramento da Magazine Luiza aconteceu em uma escala de 1 para 8. O que isso significa? Uma única ação custava R$238. Agora, uma ação está custando um pouco mais que isso, mas depois do desdobramento, ela passou a custar R$29,75. Como é que isso aqui acontece? Isso daqui é a mesma coisa. Por exemplo, se você tinha uma ação equivalente a R$238,00, Mas, hoje, quem tinha uma ação equivalente a esse valor, depois do desdobramento, passou a ter 8 ações no valor de R$29,75. Então, quem tinha ação investida aí na Magazine Luiza não perdeu nada. É lógico isso aqui. Quem tem uma ação de R$238,00, como desdobrou para 8, pega esse valor aqui e divide por 8. Vai dar R$29,75. Então, tem 8 ações de R$29,75. Vai dar no mesmo para quem já tinha investido. Agora, vamos lá. Para que isso serve? Para que a Magazine Luiza fez isso daí? E em que isso pode nos beneficiar os que estão entrando agora? Vamos lá. Pela lógica, uma empresa vai conseguir vender uma ação a R$238,00 mais do que uma ação custando R$29,75. Ou ela vai conseguir vender uma ação mais barata do que essa outra ação mais cara aqui? Pela lógica, com certeza, ela vai alcançar um público maior de compradores se a ação for mais barata. Porque isso daí, ela está tanto visando a alta renda, média, pessoas de alta renda, média renda e pessoas também de baixíssima renda. Qualquer pessoa tem condições de comprar uma ação a R$29,75. Porém, não são todas as pessoas que podem comprar uma ação a R$238,00. Então, a ideia é essa. Ela está num nível tão grande de pessoas investindo que ela passou a custar um pouco caro a ação dela. Ela, com esse desdobramento, ela faz uma ação custar bem menos, R$29,75, para que todas as pessoas possam ter condições de comprar ações. Então, isso é bom por quê? Porque se você pegar no início do desdobramento, outras pessoas vão começar a investir com o preço das ações mais em conta. Quanto mais as pessoas investem, é aquela velha história da procura e da demanda. Se muitas pessoas estão procurando um produto, automaticamente a demanda vai ser mais cara, vai ser maior, porque as pessoas estão procurando aquele produto. Então, a tendência de crescer aqui, o valor é alto, porque como é menor o valor de uma ação, como passa a ser menor, automaticamente mais pessoas vão procurar. Então, aqui as suas ações, se você comprar por um valor, ela vai em pouco tempo se valorizar. É o que eu vou estar mostrando a vocês aqui. Lembre-se, ela custava menos de R$30,00 no dia do desdobramento. Isso aí foi há poucos dias atrás. Vou estar mostrando aqui agora a minha carteira. Lembra que no vídeo passado eu mostrei comprando 10 ações. Se eu colocar aqui em minhas ações, a gente vai ver o seguinte. Aqui eu comprei 10 quantidades. Eu comprei aqui um valor de uma ação por R$36,14. Poxa, ela estava a menos de R$30,00. Eu já comprei um pouco caro. Mas isso aqui eu comprei há 3 dias atrás. Com esses 3 dias atrás, ela já está aqui R$37,86. Então, poxa, ela valorizou um bocado já isso em apenas 3 dias. De investimentos. Eu estou tendo uma rentabilidade aqui de 4,76%. Para vocês terem uma ideia, eu já estou lucrando aqui. Se eu quiser vender minhas ações hoje, eu já tiro R$17,20 de lucro. Acho que ontem eu estava aqui com um lucro de R$24. Ela deu um pouco de desvalorizada. Mas se eu quisesse vender ontem, eu tirava de lucro aqui R$24. Isso em 2 dias. Então, poxa, é bom sim comprar ações quando tem esse desdobramento. E principalmente quando as ações estão desvalorizando. Porque quando ela valorizar, se você quiser vender, você vende por um preço mais caro. Eu não vou vender minhas ações. Eu vou deixar aí. Porque como ela está baratinha aqui, está R$37. Tudo indica que ao passar do tempo o pessoal comprando, ela vai super valorizar. E quem sabe se ela vai bater R$300, R$200. Se ela bater R$200 aqui, eu tenho 10 ações. Eu já vou ter R$2.000 se eu quiser vender minhas ações. Mas eu não quero. Eu vou deixar aí e vou acumulando ações. Esse é o meu planejamento. Mas só para vocês terem uma ideia aí de quanto me rendeu. Poxa, me rendeu aí 4,76%. Isso daí em 3 dias. Para você ver uma rentabilidade boa aí é a Nuconta. Ela rende mais que a poupança. Ela está rendendo mensal 0,5%. Cara, se você deixasse esse dinheiro na Nuconta aí, que é praticamente um pouco melhor que a poupança. Para eu tirar 0,5%, eu teria a rentabilidade de 0,5% em um mês. Então, poxa, aí eu ia demorar mais de 5 meses para tirar 4%. Então, em 3 dias eu já estou ganhando o que eu ganharia em 5 meses se eu deixasse meu dinheiro na Nuconta. Isso é para vocês terem uma noção e realmente ver que pode ser viável sim investir em ações. Principalmente quando a ação está aí passando por essa fase de desdobramento. Porque tudo indica que ela vai valorizar ainda mais. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. Espero mais uma vez ter ajudado. Tamo junto. Invistam em ações aí. Poxa, aproveita esse desdobramento aí. Banco Inter também está participando desse desdobramento. E é essa hora que a gente tem que investir, que a gente tem que aproveitar. Assim que eu receber o dinheiro do próximo mês, estarei com certeza aí investindo em outras ações. Valeu, tamo junto.